Música 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 Baixo voz, baixo é mais mas voz por ser mais tempo ser vida Red Dead Redemption, calvaiada faroeste, game of thrones Música Braga Fight Club Converts sempre Olhar para o público sempre Música Música Negras Sem hipótese, benfica é a vida mas Viver ao máximo sempre no limite Música Eu já sou demais já para maturar a mim é complicado eu Ora bem Metal ou tinta? Refere-te a tatuagens ou piercings? Música Montpellier é uma paixão muito grande Porto Eu vou escolher Montpellier, men Os amigos que tenho lá fazem-me querer voltar Estás a complicar tudo Estás a complicar tudo Cheio Tera A Tera é a minha menina Foi a primeira Não consigo, men Nico Redemption Isso é daquelas perguntas mesmo boetas estranhas O Ricardo sabe o que isso é Opá Redemption por ser novo Paulinho Paulinho, Paulinho És uma desgraça Devias ter sido politicamente correto e ter dito Besta, meu amigo Besta Música 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 Música